Música Boa tarde, está no ar mais uma edição do NIT Notícias transmitida em HD. A Universidade Tiradentes vem trabalhando intensamente firmando convênios que trazem benefícios diretos e indiretos a estudantes, colaboradores e a comunidade sergipana. E quem vai conversar conosco sobre isso é o diretor de negócios da UNIT, Roberto Ameida. Boa tarde, diretor. Boa tarde, Caim. Então, são muitos convênios que a UNIT tem enquanto instituição. Qual a importância desses convênios para a universidade? Para a universidade, a importância dos convênios é justamente que nós trazemos colaboradores ou servidores públicos para a universidade, conhecer a universidade. Seja na graduação, seja na pós-graduação ou até mesmo na extensão, para que a comunidade e as empresas possam ter conhecimento. São convênios com empresas, com prefeituras, órgãos públicos. Como é que eles funcionam de uma maneira geral? Veja só, a universidade faz realmente uma seleção junto às prefeituras, empresas ou órgãos públicos. Na verdade, a gente oferece essa parceria com as empresas ou órgãos públicos justamente para que a gente possa apresentar à empresa o que é a academia nesse sentido. Em contrapartida, a gente tenta oferecer para as empresas benefícios. Um colaborador, um servidor público, ele passa a ter um benefício ao momento que ele está estudando aqui na universidade, seja na graduação ou seja na pós-graduação. Esse benefício, ele se configura em quê? Em desconto na mensalidade? Sim, 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 sim. Ele se configura em desconto. Na verdade, é um benefício que esta empresa, por ser parceira da universidade, oferece ao seu colaborador ou servidor. Explicando de uma maneira geral, cada convênio em particular, o convênio com a Secretaria de Segurança Pública, como é que ele acontece? Justamente. É uma parceria que a universidade trabalha justamente com a Secretaria de Segurança Pública, a qual ela pode, nesse momento, oferecer o seu leque de cursos, como também a própria Secretaria, ela tenha do interesse, ela possa qualificar o seu servidor, que aí entra num programa em company. Mas, nesse sentido, se um colaborador de uma empresa ou servidor, como você colocou aí da Secretaria, nós temos essa parceria com eles, é firmado um convênio, e, nesse convênio, é dado esse benefício ao servidor público, na verdade. Então, ele tem um desconto em sua mensalidade, né? Então, na verdade, há um acompanhamento da universidade junto à empresa a qual tem um setor de recursos humanos encarregado em tratar e refinar esse processo. E esses benefícios concedidos aos servidores e aos funcionários das empresas que têm os convênios, eles são restritos aqui ao universo acadêmico ou também são encontrados fora da universidade? Não, ele é restrito dentro do universo acadêmico. Essa é a nossa proposta, né? Para fomentar mais o processo de ensino, pesquisa e extensão. O que termina sendo um investimento também por parte de quem se filia ao convênio. Claro, exatamente. E, nesse sentido, só para ter uma ideia, Caio, todas as empresas e órgãos que pertencem, estão, são parceiras da Universidade Tiradentes, nós temos cerca de 400 alunos aqui na universidade, fazendo seus, cursando os cursos, seja na graduação ou na pós-graduação. Então, professor, as empresas que têm interesse em participar do convênio com a universidade, como é que elas devem proceder? Elas devem procurar a diretoria de negócios da casa através do telefone 321-821-29 ou através do e-mail comercial arroba unite.br. E existe algum critério para essa participação das empresas? Não, não existe um critério para participar dessa empresa. O que nossos consultores de negócio fazem, na verdade, é um levantamento da empresa, para o qual realmente interesse ele tem. Se é para um viés, na verdade, da graduação, terá que ser discutido realmente qual é esse viés. Por exemplo, a gente vai trabalhar com a empresa ligada na área de saúde. Então, é notório saber que a gente não poderá oferecer algum tipo de benefício para áreas de humanas, teria que ser para a área de saúde, nesse sentido. É para a área específica, exatamente. Muito bem, professor, muito obrigado. Esta edição do NIT Notícias termina agora. A gente volta amanhã. Uma boa tarde. A gente volta amanhã.